Meu nome é Eduardo Viveiros de Castro, eu sou antropólogo, trabalho no Museu Nacional, no Programa de Pão de Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional. Fui convidado, junto com a professora Suzana Kahn, da COPE, a dar uma das aulas inaugurais desse curso sobre desastres e mudanças climáticas. Minha ideia é apresentar um pouco um panorama geral, talvez de ênfase mais antropológica e sociológica do que propriamente técnica, climatológica e assim por diante, visto a minha especialidade e visto que a professora Suzana Kahn vai fazer a exposição dela. A minha ideia é enfatizar o significado da noção de emergência climática, que é uma noção que hoje está sendo adotada por todos os, está começando a ser adotada pelos especialistas, de que nós estamos vivendo um momento de emergência climática e a minha intenção nessa exposição, que eu pretendo fazer, é de tirar as consequências da noção de emergência, o que significa a emergência climática e o que significa, quais são as consequências de você assumir que nós estamos, nós assumirmos que nós estamos vivendo um momento de crise iminente, de crise já instalada, na verdade de uma emergência, justamente, e tirar as consequências disso do ponto de vista do que fazer, da ação, das ações que se impõem nesse contexto de emergência.